A presidenta Dilma inaugurou agora há pouco o novo terminal do aeroporto de Santa Genoveva em Goiânia. E ao vivo a repórter Gabriela Noronha tem as informações. Gabriela, boa noite. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. É isso mesmo, a presidenta Dilma Rousseff acabou de inaugurar o novo terminal do aeroporto de Santa Genoveva aqui em Goiânia. Segundo a Ifraero, foram investidos nas obras mais de 467 milhões de reais. O novo terminal tem dois andares e 34 mil metros quadrados. Os passageiros vão poder contar agora com uma estrutura de quatro pontes de embarque, 23 balcões de check-in, 11 elevadores, 4 escadas rolantes, além de três esteiras de restituição de bagagem e sete canais de inspeção com raio-x e detector de metal. A presidenta Dilma Rousseff discursou durante o evento e destacou a importância e o alcance do novo terminal de passageiros. Ele agora está pronto para atender até 9 milhões e 800 mil passageiros por ano. Isso significa ganhos de eficiência, conforto, dignidade e, sobretudo, o acesso ao resto do Brasil e do mundo e o resto do mundo e do Brasil aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Desde 2011, foram investidos em infraestrutura aeroportuária mais de 17 bilhões, segundo dados da Secretaria de Aviação Civil. Em relação ao terminal de passageiros, houve um crescimento de 74% de 2011 até 2016. Ainda, segundo dados da Secretaria de Aviação Civil, 86% dos entrevistados que responderam à pesquisa permanente de satisfação do passageiro de janeiro deste ano, eles classificaram como bons ou muito bons os 15 terminais que atendem a mais de 80% de passageiros em todo o país. É com você, José Luiz. Obrigado, Daniela. Gabriela, perdão, falando ao vivo de Goiânia.